Olá gentita, se lhes gostaria ver mais conteúdo de La Selecione Peruana não dudem em suscribir-se a este novo canal. Espectacular, gol! Se lhe pide Marinho, balão para Marinho, que bem Marinho, a ver se isso termina em gol, a ver se isso termina em gol, Marinho, golazo, golazo, golazo! Olazo de Sporting Cristal, para que lo aplaudan todos, para que se paren todos aqui no estadio, Alberto Gallardo de pie, lo aplaudan a Juan Carlos Marinho, que golazo! Se lhe pide Marinho, quando faltavam 4 minutos, ali se vai o capitão Belloso, perfeita a habilidade, muito bem! A gambesca, e Marinho que põe o 2 a 0, que iba a ser definitivo para Nofrey Carrasco. Almirón foi expulsado a 8 minutos do segundo tempo. Termina com essa marcha negativa. O que faz aqui? Le bastou. Le bastou, le bastou e lo pudo manejar porque Cienciano tampouco le quitou la pelota, que era lo que hubiese necesitado. Le echou muito bem a jogada de Goya Bernales, a recebe Marinho, segue Marinho, en cara a Marinho, passou Marinho, le pegou, golazo! GOOOOOOOL! E grita o Julio César, GOOOOOOOL! . Obrigado.